Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus materiais pra desenho tradicional e também algumas comprinhas que eu fiz. Hoje eu posso dizer que eu desenho mais no desenho digital, mas já faz um tempo que eu tô querendo mudar isso e eu não mudava porque, né, desenho tradicional tem muita coisa pra comprar. Nem na verdade tem muita coisa, porque antes de eu desenhar no digital eu desenhava muito só com lápis e papel, mas eu queria me aprofundar mais na aquarela, na tinta acrílica e isso tudo, né, tem um gasto. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu já tinha antes de ir pras compras que eu fiz. Esse caderno aqui, gente, eu ganhei no meu aniversário e eu gosto muito dele porque a capa é uma tela. Não sei se dá pra ver bem a textura, mas é uma tela. As folhas também são bem grossinhas, não chega a ser pra aquarela, mas já são bem legais pra desenhar com caneta nanquim. Que foi justamente o que eu fiz aqui, né, eu tava desenhando com nanquim nessa época. Então pra fazer esses desenhos basicamente eu usei caneta nanquim, tinta nanquim e também caneta bosca dourada. Esse aqui foi o kit de caneta nanquim que eu comprei. Vem com seis canetas todas de tamanhos diferentes. Acho que tá dando pra ver, né, gente, mais ou menos. Elas vão da mais grossa até a mais fina. 0,8, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 e a 0,05 que permite fazer mais detalhes. Mas eu queria explorar um pouco também a nanquim líquida e comprei essa aqui também. E acabei comprando também essa aquarela preta líquida, mas eu admito que eu não usei ainda porque eu acabei testando nanquim e não testei a aquarela. Mas pra me acompanhar, comprei esses dois pincéis. A serba é super macia, gente. Eu acabei não comprando uma grande variedade de pincéis de início, porque eu só ia usar um nanquim mesmo e eu não tinha outras tintas, então não vi necessidade de comprar um kit logo de cara. Aí comprei esse mini godêzinho aqui, né, pra colocar as tintas. Nossa, até o preço aqui, gente, foi R$4,60. Eu ganhei também esse kit da Faber Castell pra fazer rascunho, sabe? Aqui, mas eu acabei perdendo um lápis. Mas ainda bem que não foi nenhum dos lápis diferentes aqui, foi só o lápis de normal mesmo. Mas ele vem aqui com esse esfumador. E essa aqui foi uma das compras que eu mais gostei de fazer lá no comecinho. São canetas coloridas permanentes à base de álcool. Eles têm a pontinha, gente, bem macia, então não fica tipo canetinha, sabe? Acho que eu tenho um caderno aqui pra mostrar os desenhos. Aqui, ó, tão vendo como fica no papel? Ele não fica com aquela aparência marcada justamente por ser a base de álcool. E esse desenho eu desenhei com um nanquim e as canetas permanentes. Vou abrir uma aqui pra vocês verem. Vocês conseguem ver como a ponta é bem molinha? A marca da caneta é Leplune. Eu admito que essas canetas são um pouco caras, hein? Tipo, paguei uns R$12 cada uma. Comprei duas canetas poscas douradas justamente pra fazer aqueles desenhos que eu mostrei antes. Agora vamos pras minhas comprinhas mais recentes. Gente, eu tava doida pra começar a desenhar com aquarela, a pintar, né, com aquarela. Eu queria sim ter comprado a aquarela de pastilha, mas elas são bem caras. Tipo, a mais barata era pelo menos R$100. E nesse kitzinho aqui com a aquarela em tubos da Pentel eu paguei tipo R$35. Eu decidi comprar dessa marca porque me falam bem dela, falam que é uma boa aquarela pra iniciante. Já vi alguns vídeos de pessoas usando essa aquarela. Então apesar dela ser a mais barata, eu confiei bastante nas resenhas dos outros artistas que eu acompanho. É, ó, tá até o preço aqui, ó, R$35,90 que eu paguei. E é um joguinho de aquarela aqui com 12 cores. A desvantagem que tem de comprar aquarela em tubinho é que você tem que ter muito mais cuidado pra não desperdiçar. Porque eu já usei aquarela e aquarela, gente, ela rende muito justamente por causa da água. Então se você... não pode ser que nem com a tinta normal, assim, acrílica ou guache, que você pode colocar mais ali. Porque senão você vai desperdiçar muita tinta. Por isso até que os tubinhos são menorzinhos, porque não precisa de tanta tinta assim. Então eu tô pensando em fazer um vídeo pintando de aquarela com a Pentel, pra vocês verem como que ela flui ali no papel. Eu tô muito feliz com essa compra, gente. Eu tava muito empolgada pra comprar tinta acrílica. Eu queria comprar guache também, mas não deu pra fazer tudo isso de uma vez. Então vamos aos poucos, né? Eu queria comprar tinta acrílica também pra poder pintar no meu ukulele. Eu paguei 53,10 centavos nesse kit aqui. Também vem com 12 cores. Eu nunca ouvi falar nessa marca, nunca testei. Então provavelmente vai ter um vídeo testando essa tinta acrílica aqui. E é claro que com tintas novas, vem pincéis novos. E eu comprei, gente, um kit com 12 pincéis. Um pincel chatinho e um pincel gota. Vieram seis pincéis de cada tipo em tamanhos diferentes. Então a gente tem um pincel chatinho bem pequenininho e um pincel gotinha bem pequenininho também. Eu realmente achei o custo-benefício desses pincéis muito bom mesmo. No dia que eu comprei, que foi há dois dias, eu paguei R$88. Quando eu fui ver de novo no site, tá R$104. Mesmo ele tendo aumentado aí, né, quase R$20 o preço, eu ainda acho que compensa. Porque eu realmente gostei muito da qualidade dos pincéis. As cerdas são bem macias e os pincéis são bem diversificados. Dá pra fazer muita coisa com eles. E por último, já que eu comprei tinta aquarela, eu preciso de folha de aquarela. Mas eu não comprei só as folhas de aquarela. Eu comprei um caderninho com folha de aquarela. Esse caderninho aqui eu comprei na loja da Mika Sirur. Eu acho que vocês até já devem conhecer, porque ela é bem famosa aqui no meio artístico no YouTube. Ah, o que ele tem de tão especial, né, porque eu só não comprei a folha, ou porque eu não comprei um caderno normal com folha de aquarela. Estão vendo aqui as folhas? As folhinhas de aquarela são de 300 gramas. Então ela é bem grossinha. Eu consigo tirar a folha sem rasgar a folha. E consigo colocar de volta. Então por acaso acabou as folhas e você não quer se livrar do caderno. Aí você compra o refil e coloca mais folhas aqui. Mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Infelizmente essa capa aqui já vai sair de linha da loja dela. Exatamente por isso que eu já comprei rápido, porque eu tava doida pra comprar esse caderno com essa capa aqui, que se chama Mistérios da Natureza. Eu fico muito feliz mesmo que a Mika tenha aplicado esse método mais sustentável nos seus produtos. É claro que não é a primeira empresa que eu vejo fazendo algo assim, mas também ainda não é comum. Então eu sempre fico muito feliz quando eu vejo artistas e empreendedores aplicando esse método mais sustentável nos seus produtos na sua loja. Essas foram as folhas que eu fiz pra eu começar a praticar desenho tradicional. E me falem aí, qual desses materiais vocês querem que eu teste primeiro? E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a escolher os seus próximos materiais de desenho também. É isso gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.